Música Olha Carlos Eduardo já vem se tornando preocupante aqui o trecho da BR-364 próximo a AspoCic Na noite da última sexta-feira foi registrado um atropelamento aqui com vítima fatal Passado aí 24 horas, na noite deste sábado um acidente de trânsito foi registrado também aqui pela Polícia Militar Nesse momento a nossa equipe está aqui no local, o PM Arthur juntamente com a PM Bruna Guarnição Que está registrando esse acidente de trânsito que ocorreu aqui próximo a AspoCic PM Arthur, mais um acidente de trânsito aí registrado pela Polícia Militar Quais as causas e quais informações vocês escolheram aqui sobre isso? As informações é que as condutoras saíram aqui da AspoCic e estavam em direção a Cacoal E a causa é essa danificação aqui causada pelas obras do DENIT aqui na BR Que causa um transtorno aí para a sociedade, né? Que abriram o buraco e não fizeram nada Nós tivemos aí um atropelamento com vítima fatal e já hoje novamente o mesmo problema, né? Elas falaram para vocês que perderam o controle no momento que passaram aqui por esse... É, quando entraram nessa vala aqui que a moto perdeu o controle e veio a cair Estava em duas, uma foi levada para o hospital? Uma foi para o hospital, já socorrida pelos bombeiros e a outra a gente vai conduzir daqui a pouco Que ela está esperando a PRF chegar Tá então, para você que está acompanhando no Cacoal Alerta Vamos mostrar aqui para você, olha só Essa daqui é o corte que o pessoal do DENIT fez Para fazer um reparo aqui na pista Aí como você observa, tem uma espessura aqui, olha só Tem uma espessura e na qual quando passa o pneu da moto A pessoa automaticamente, principalmente se as motocicletas ser sem bis Já perde o controle aí e a direção E é claro, ocasionando aí acidente de trânsito Conversa com o bombeiro Simão As informações sobre o estado de saúde dela Estava bem? Corre algum risco? Positivo, essa guarnição foi acionada para atender a socorrência Acidente automobilístico na BR-364 A vítima foi transladada até o hospital Unidade Mista Onde ela ficou sob cuidados médicos Aparentemente ela está bem Eu disse para vocês o que aconteceu? O que levou ela a sofrer essa queda? Não, ela não nos disse o que realmente aconteceu Voltando aqui para o local também Uma pessoa que estaria junto com ela na motocicleta vai ser encaminhada para o hospital Positivo, vamos levar ela até a Unidade Mista de Cacoal Porque possivelmente ela está com algumas escoriações